Paulo nós estamos presos, Paulo tá tudo doendo Silas eu também tô com dor, mas mesmo assim eu sou um adorador Paulo nós estamos presos, por causa de uma libertação Silas, para de reclamar, e a partir de agora vamos adorar Silas, Deus permitiu que entramos aqui Não é agora que nós vamos destruir, se a gente começar a adorar O nosso Deus vai invadir esse lugar, cantar o que, pregar o que Silas eu também não sei, a gente tem que adorar Se a gente ficar, só não dá para reclamar É o nosso fim, eles vão nos matar O que, pregar o que, sim, você age por favor De ter sua prisão, eles vão nos libertar Com certeza nós nos fazeremos morar, cantar o que Tá bom, vamos pro Deus altar Faz assim, tudo tá aqui Começa assim Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível Ele é tremendo e olho em cima do mar Olha, eu tô tomando machucado Mas o meu corpo tá ficando arrepiado Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível Ele é tremendo e anda em cima do mar Silas acabou de acontecer O chão acabou de acontecer O chão temeu 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 O mal eu também tô sentindo ele aqui Voa, adora o nome dele Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível Ele é tremendo e anda em cima do mar O chão temeu 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 A corrente caiu 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 Jesus chegou O canseiro abarrou Não tem prisão que segura Jesus chegou Jesus chegou Não tem prisão Nem tem pressão Que segura o adorador